Vamos falar agora sobre o aeroporto de Santo Ângelo, na região das Missões, que foi reinaugurado no final de semana. Foram quase três anos de espera pelo fim das obras de melhorias na estrutura. Os trabalhos no aeroporto começaram em 2013. A previsão inicial era de que em rápidos quatro meses, todas as reformas estivessem prontas, o que não aconteceu. Depois de tanta espera pelo fim dessas obras, a comunidade agora conta com estrutura melhorada, aumento da capacidade para receber voos maiores. A previsão é de que voos comerciais diários de 70 pessoas para Porto Alegre comecem no mês de setembro. Mais de 300 milhões de reais devem ser investidos em aeroportos gaúchos, segundo o que prevê um programa da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Legenda Adriana Zanotto